Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, estamos comemorando a Semana Nacional do Trânsito. Portanto, algumas recomendações é muito importante, não só na semana, mas todos os dias. Como, por exemplo, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança, não dirigir falando ao celular e não estacionar em local proibido. Respeito ao pedestre, principalmente nas cadeirinhas, usando cadeirinha no caso de criança, e se o bebê não dirija. Essas recomendações, elas são feitas pela Autoescola Pentecoste. Autoescola Pentecoste que tem feito inovações, principalmente pra você que está adquirindo a sua CNH. Portanto, meu amigo, na hora de fazer, na hora de tirar sua carteira de habilitação, sua CNH, não pense duas vezes. É na Autoescola Alfa, que fica exatamente ali na Avenida 15 de Novembro, aqui em Pentecoste. Tem a Autoescola Alfa e tem a Autoescola Pentecoste. Tudo do mesmo grupo. E você faz parte, você que mora em Pentecoste, Apuiaré, General Sampaio, Itaixuó, nos municípios e com o vizinho, você venha pra cá, venha se habilitar, ande com segurança. Portanto, ande habilitado. Aproveite a Semana Nacional do Trânsito, exatamente pra absorver as recomendações da Autoescola Alfa. Autoescola Alfa, tira sua habilitação com maestria. Portanto, não perca tempo, venha conhecer as novas instalações da Autoescola Alfa. Autoescola Alfa Nós estamos aqui na área de treinamento de moto da Autoescola Alfa. Uma área de treinamento privativo que a própria escola, ela construiu pra facilitar a vida dos seus alunos. A Autoescola Alfa, ela que já tem um histórico de nove anos somente em Pentecoste. E é aproximadamente 400 pessoas que são habilitadas anualmente. Isso mostra o índice de desenvolvimento aqui das pessoas habilitadas no município, graças ao trabalho da Autoescola Alfa, que tem, que é a número um aqui na região do Vale do Curu, principalmente aqui nessas bandas do estado do Ceará. A Autoescola Alfa é a garantia do sucesso para a aquisição de habilitação. Portanto, venha pra cá, venha conferir e fique à vontade aqui na Autoescola Alfa, onde você tem um treinamento excepcional, você tem um excelente atendimento e, além do mais, o preço cabe no seu bolso. Venha pra cá, venha pra Autoescola Alfa e garanta a sua habilitação e saia por aí sem medo de ser feliz. Música